Caralho, de segunda a sexta, olha aí. Pô, salve TV Aracate, tirou onda. Caralho, melhor coisa que vocês puderam fazer. A musiquinha no fundo. Caralho. Jotaro Cujo. Paladinos. Caralho. Caralho, muito doido, mané. Maneiro, maneiro. Cara, os caras compraram os direitos de Jojo. A gente não compraram nada, mano. Olha, você viu o jeito que foi feito? Os caras piotearam mesmo e tacaram na TV. E foda-se. Caralho, deverá com a tia. Jojo Fags. Cara, só no Brasil mesmo, né, mano? Pô, mas o que mais? O que mais? Eu comecei a ver o Círculo de Fogo. Nossa, o que que é? Nunca vi. Tu já viu esse filme, Círculo de Fogo? Que é o Pacific Rim. Ah, já ouvi falar. Tu nunca assistiu esse filme? É bom? Pra caralho. Caralho. O dois é mais ou menos. Mas o primeiro é muito foda. Sério? Muito foda. Eu pensei que fosse, tipo, não é o meio de meca? É, é. Eu pensei que fosse um genérico de meca ruim. Não, não, é excelente. É bom? É um dos melhores filmes de meca que já foram feitos. Senão, o melhor, na minha opinião. É, bom pra caralho. E tem um anime 3D na Netflix, tá ligado? Desse... Ah, do Pacific Rim. É. Mas é devagar demais. Eu tô vendo lá. Porque, assim, quando eu vi três episódios, eu, ah, caralho, tem que ver tudo. Tá ligado? E aí eu tô vendo lá. E o One Piece sempre também, acompanhando. Tá acompanhando? Tá, agora tá... Tá acompanhando? Tô, tá na parte do que eles brigou com o Kaido lá, o... O Odin brigou com o Kaido, se fudeu. Ah, mas você tá... O anime, né? É, o anime. Tu tá no mangá. É, eu vejo o mangá. O mangá tá da hora? Tá da hora. Tá da hora, só que eu acho que, assim, tá meio ainda... Meio mal explicado eles já poderem enfrentar o Kaido. Eu acho. Porque o Kaido parece meio forte pra caralho, né? É. Pelo menos aqui, pra mim, ele parece meio invencível, assim. Então, eu acho meio mal... O que esse cara faz? Ele é só imortal. O Kaido, ele é um cara que, de vez em quando, ele sobe numas ilhas flutuantes e ele pula pra cair e tentar se matar, só que ele nunca consegue. Ele vive tentando se matar e nunca consegue. A esperança da vida dele é encontrar alguém que vai conseguir matar ele. Esse é o Kaido. Pô, mas aí ele luta contra o cara? Então, aí ele vai lutar contra o Luffy e provavelmente o Luffy vai matar ele. Então, mas por que ele vai lutar se ele só quer morrer? Ele podia ficar parado lá. Vai, mata aí, mano. Mas ele não consegue morrer. Não, mas se ele fizesse isso, era mais fácil do que ele matar os outros, né? Ah, mas ele fica meio tipo, ah, ninguém vai me matar. Tipo, eu quero o cara que ele mate ele mesmo, tá ligado? Que vença ele e mate ele. Tipo, ah, esses caras vão ficar me fazendo cóssego aqui pra encheção do saco, vão morrer. Tá, tá bom. Mas por que que ele é imortal? Ah, eu acho que ele nasceu. É, ele é muito forte. Nasceu pica. E ele também comeu uma fruta muito boa, que é de dragão. É, fruta mítica, né? Que no One Piece ele tem várias frutas, né? Que cada fruta confere um poder pro cara. E aí isso daí é maneiro, porque dá pro cara ficar inventando fruta de qualquer merda. Ah, puta, é de qualquer merda, mano. Mesmo assim, tem a fruta do som, a fruta do, sei lá, uma fruta bem bizarra, mano. A fruta do castelo. A fruta do Buda. Porra, a fruta do Buda, exato. E aí faz o quê? E aí o cara vira o Buda. O cara se transforma no Buda dourado, gigantesco, assim. Caralho. É, não, mas é muito foda, é muito foda. Tem o cara que tem a fruta do terremoto. Que ele peida. Não, o cara, ele batia assim no nada e causava terremotos. É, o cara que podia destruir a terra. Não, mas isso aí é maneiro. Agora, por virar a borracha, é zoado. É zoado, mas o cara é tão foda que ele consegue fazer o negócio... Ó, você já parou pra pensar, é zoado, mas ele, por ser borracha, ele consegue fazer um furo na pele dele e assoprar os ossos e encher os ossos e fazer com que os ossos dele fiquem mais grandes, mais grandes, porra, fiquem maiores e aí ele fica maiorzão e mais forte. É, e os órgãos dele também, sendo de borracha, ele consegue bombear o sangue mais no ritmo que ele quiser e fica mais foda também. Então, ele aprende a aumentar a circulação sanguínea dele e ele meio que ganha um high speed, tá ligado? O Oda é muito criativo, cara, ele é muito foda, mano. Gosto muito dele. É o mestre, é o mestre. É o mestre. O Oda é foda sensei, né, cara? É, porque assim, realmente, quando tem o poder de ser borracha, nossa, mas tem muita coisa que tu pode fazer. Aí, quando esses caras comem essa fruta aí, eles são o poder o tempo inteiro, não? Não, eles controlam... Depende. É, depende. Tem três tipos de fruta diferentes, né? É, Logia, Zoan e... Permancia. Paramécia. Paramécia, isso. Paramécia. Acho que é a Logia que o cara tá sempre naquele estado. Então, tipo, não é? É, o Paramécia. O Paramécia. O cara tá sempre naquele estado. Que é o caso do... Da luz. Não. Pô, a Logia é o fogo, mas o cara não tá sempre fogo, ele controla, ele vira fogo quando ele quiser, pô. Não, mas se um cara dá um tiro nele do nada. Ele vai dar um tiro no fogo. É, né? Verdade. Entendi nada. Se bem que eles têm que controlar, eles têm que virar fogo, não tem? Não, o cara é sempre fogo. É? O cara é sempre fogo. O Enel é sempre energia. Sempre energia? Entendi. O cara é sempre luz, tem um cara que é luz. Esse cara é roubado, inclusive. É. Inclusive, o autor nerfou fazendo com que o cara fosse mentalmente lerdo. Porque se ele fosse luz, ele seria muito foda na velocidade da luz. Sim. Então, ele é meio... O tiozão, Márcio. Eu discordo. É. Eu discordo.